Essa casa tá cheia de fogo, essa casa tá cheia de porra Ai, 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 ai Ora bacanarai, ora bacanarai, ora bacanarai Olha a braçulha, ei Se tu sentir vontade, ele pula, pula Se tu sentir vontade, ele baixa, baixa Deixa meu chuzar agora, vai, 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 vai É por isso que Satanás não deixou você vir aqui É porque, ai, Satanás sabia muito bem Satanás sabia muito bem Que hoje é um dia que eu tô enloucaçando Hoje é um dia que eu tô enloucaçando Vai, comece a receber agora, vai, enlouca Enlouca, 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 enlouca Alô, amaz Alô, amaz não o quarante é hoje hoje chegou o dia hoje chegou o dia hoje chegou o dia hoje chegou o dia na bacana, na bacana ai na bacana